Rafinha, fala pra gente um pouquinho sobre a importância dessa grande reforma realizada na sede da Assis, mais de 20 anos após a sua construção. Com certeza, além da necessidade, começando pelo telhado, que já estava muito ruim, nós temos a ideia de estar melhorando cada vez mais a nossa sede para os novos projetos que iremos fazer daqui pra frente, que é o Assis Ensina e o Assis Geração Empreende. Então eu queria era isso, estar fazendo uma sede muito bonita para estar chamando a atenção das pessoas para os novos cursos que iremos proporcionar e todos de graça para os associados. Outro ponto importante desse evento de hoje, Rafinha, também foi mais uma ação inédita dessa diretoria, que contemplou uma entidade importante aqui da cidade com tratamentos odontológicos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso mesmo, foi uma ideia que tivemos aí durante o percurso dessas campanhas, quando conhecemos a diretoria da Sempre Sorrindo, e firmamos com eles um convênio onde a Assis iria doar parte do dinheiro do patrocínio para tratamentos odontológicos para quem precisasse na cidade. E foi mapeado que a entidade que mais precisava agora era a PAI, então hoje fizemos a entrega aqui, junto com o pessoal da clínica, para estar já estartando esse novo projeto. E qual foi o valor, o montante da doação em tratamentos, Rafinha? Foi um total de 21 mil reais que nós acordamos com eles para esse ano. Perfeito. Rafinha, agora estamos em andamento com a campanha Mês dos Papais. Conta um pouquinho pra gente do que vai ser sorteado e convida o pessoal para participar, que ainda dá tempo. Com certeza, ainda dá tempo, até o final do mês. Nós sortearemos uma moto, zero quilômetro, da Yamaha e mais duas bicicletas da Aero 29. Hoje fizemos a entrega aqui de cinco bicicletas da campanha passada. Rodolfo, você, ex-presidente da Assis, está aqui hoje prestigiando, talvez essa virada de chave que representou para a associação a sua gestão, né? De presidentes mais jovens, mais modernos, com uma visão diferente. Como que você se sente aqui hoje vendo esse andamento que o Rafinha está dando no trabalho? Primeiramente, fiquei super feliz de ver essa grandiosa reforma aqui na sede. A sede precisava de uma revitalização. É importante que o associado venha até a entidade, se sente aconchegante, sente uma entidade bonita, uma estrutura boa, que ele tenha vontade de estar vindo na entidade, conhecendo os cursos, conhecendo o que a entidade tem para oferecer. E falar da gestão do Rafinha, dessa modernidade que nós começamos junto, né? Eu como presidente, o Rafinha como vice, a entidade estava há 50 anos, ela estava fazendo. Nós precisávamos trazer algo diferente, para não ficar na mesmice, né? Ah, era a lista telefônica, eram algumas coisas que já tinham perdido o sentido com a evolução do tempo, com a chegada da internet, com outras coisas. Então, nós começamos plantando uma sementinha no que pensar, mudar algumas diretrizes, quebrar alguns paradigmas, né? E hoje vendo toda a minha gestão, agora já o Rafinha na gestão dele, e vendo essa evolução, eu sinto assim um prazer que a nossa diretoria, a diretoria do Rafinha conseguiu fazer algo diferente e tenho certeza que não vai parar aí, né? Que vai buscar algo novo, que todo dia tem coisas novas para a gente aprender, desenvolver, e pensando sempre em quem? No associado, que isso vai gerar valor dentro da empresa dele, que vai gerar valor aos seus clientes. Obrigado.